Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir, a partir de agora, a oração do Ângelus, guiada pelo Papa Francisco, neste domingo 22 de outubro, 29 do tempo comum e também Dia Mundial das Missões e Memória de São João Paulo II. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. Uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que, a partir deste momento, estão sintonizadas conosco. E a todos os nossos internautas que nos acompanham através do nosso site e também dos canais no YouTube e no Facebook. Sejam bem-vindos a esta transmissão. As câmaras do Vatican Media nos mostram, neste momento, a janela de onde, daqui a alguns instantes, o Papa Francisco vai rezar a oração do Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Um domingo de chuva que se alterna com o sol e de temperatura amena aqui em Roma. O outono, que está atrasado neste ano, aos poucos, está chegando e a temperatura, neste momento, é de 23 graus. Aqui no Vaticano, estamos para entrar na última semana do sínodo. Esta 16ª Assembleia se encerra exatamente daqui a uma semana, no domingo, dia 29 de outubro, com a missa que será presidida pelo Papa Francisco, com transmissão ao vivo do Vatican News. Mas, certamente, um dos eventos mais aguardados da semana será, certamente, o dia de oração e jejum convocado pelo Pontífice na próxima sexta-feira, 27 de outubro. Na audiência geral, o Papa voltou a condenar a violência no Oriente Médio, recordando que a guerra não resolve nenhum problema. Pelo contrário, semeia sua morte e destruição. Aumento o ódio, multiplica a vingança. A guerra apaga o futuro. Assim disse o Papa Francisco. E agora sim, vemos os fiéis na praça, com bandeiras. Há também uma procissão de Nossa Senhora dos Milagres, dos peruanos. E, dentro, então, de alguns minutos, esses milhares de fiéis vão rezar com o Papa Francisco. O Papa, então, exortou todos a tomarem parte neste conflito apenas de um lado, ou seja, o lado da paz. Mas não com palavras, disse o Papa, mas com oração, com dedicação total. E, pensando nisso, decidi, então, convocar um dia de oração e jejum na sexta-feira, 27 de outubro. Um dia, também, de penitência, para o qual convida os irmãos e irmãs das várias denominações cristãs, aqueles que pertencem a outras religiões e a todos os que prezam pela causa da paz no mundo. O convite do pontífice, então, se estende a todas as igrejas particulares, para que, unidas à sua iniciativa, preparem momentos semelhantes que envolvam todo o povo de Deus na súplica pela paz. As cortinas, então, se abrem e o Papa Francisco se prepara, então, para saudar os fiéis. O Papa saúda e acolhido com um aplauso. Vamos, então, ouvir as suas palavras. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje nos conta que alguns fariseus se unem aos herodianos para armar uma cilada a Jesus. sempre tentavam fazer uma cilada. Vão até ele e lhe perguntam, é lícito ou não pagar imposto a César? É uma farsa. Se Jesus legitimar o imposto, coloca-se da parte de um poder político pouco tolerado pelo povo. Enquanto se disser para não pagá-lo, pode ser acusado de rebelião contra o império. Uma verdadeira cilada. Ele, porém, foge desta trapaça. Pede que lhe mostrem uma moeda que traz impressa a imagem de César e lhes diz Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que significa isso? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? O que significa isto? Estas palavras de Jesus se tornaram de uso comum, mas, às vezes, foram utilizadas de modo errôneo ou, no mínimo, redutivo para falar das relações entre igreja e Estado, entre cristãos e política. Com frequência, são compreendidas como se Jesus quisesse separar César e Deus, ou seja, a realidade terrena daquela espiritual. E, às vezes, também nós pensamos assim. Uma coisa é a fé com as suas práticas e outra coisa é a vida de todos os dias. E isso não está certo. Esta é uma esquizofrenia. Como se a fé não tivesse nada a ver com a vida concreta, com os desafios da sociedade, com a justiça social, com a política e assim por diante. Na realidade, Jesus quer nos ajudar a colocar César e Deus, cada um, na sua importância. A César, isto é, a política, as instituições civis, aos processos sociais e econômicos, pertencem ao cuidado com a ordem terrena. E nós, que nesta realidade estamos imersos, devemos restituir à sociedade o que nos oferece, através da nossa contribuição como cidadãos responsáveis, prestando atenção àquilo que nos é confiado, promovendo o direito e a justiça no mundo do trabalho, pagando honestamente os impostos, comprometendo-nos com o bem comum e assim por diante. Ao mesmo tempo, porém, Jesus afirma a realidade fundamental, que a Deus pertence o homem, todo homem e todo ser humano. Isso significa que nós não pertencemos a nenhuma realidade terrena, a nenhum César deste mundo. Somos do Senhor e não devemos ser escravos de nenhum poder mundano. Sobre a moeda, portanto, há imagem do imperador. Mas Jesus nos recorda que na nossa vida está impressa a imagem de Deus, que nada e ninguém pode obscurecer. A César pertencem às coisas do mundo, mas o homem e o homem e o próprio mundo pertencem a Deus. Não esqueçamos. Compreendemos, então, que Jesus está reconduzindo cada um de nós à própria identidade. Sobre a moeda deste mundo está a imagem de César. Mas você, eu, cada um de vocês, que imagem você leva dentro de si? Façamos esta pergunta. Qual imagem porto dentro de mim? De quem você é imagem na sua vida? Nós nos lembramos de pertencer ao Senhor ou nos deixamos plasmar pelas lógicas do mundo e fazemos do trabalho, da política e do dinheiro os nossos ídolos a adorar? Que a Virgem Santa nos ajude a reconhecer e honrar a nossa dignidade e a de cada ser humano. Ave Maria, graça plena, Domino's Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto ventis tui, Jesus. Santa Maria, Madre, Mãe, 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 Mãe de Deus, ora pro novis pecadores, nunca et in hora mortis nosos, amém. E verbo, caro, factum est, e habitabileis in nós. Ave Maria, graça plena, Domino's Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto ventis tui, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis pecadoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Ora pro nobis, Santa de Gênesis, e te digna e fizemos promissões para o Cristo. Graças a Deus, que somos Domine, mentes nossas infundes, e te anjo anunciante, Cristo e Filho em Tuo, e a Incarnação em Cognavimus, e a Passão em Meios e a Desclucem, e a Resurreição em Glória em Perdoquem. Per Cristo, um domino e um nosso. Amém. Glória a Pátria e Filho, e Te Espírito Santo, Glória a Pátria e Filho, e Te Espírito Santo, Glória a Pátria e Filho, e Te Espírito Santo, e em século a século. Amém. Profidere vos defuntis, requiemetar na Dona eis Domine. E luz perpetua, anucia a Deus. Requeixante em pace. Amém. Sin nome e benedictum. Exoculum que dusco em século. Aitorium nostrum, em nome e domine. Qui fece de Cielo, e de Terra. Benedicat vos, Omnipotes Deus, Pater, e Filhos, e Espíritos Santos. Amém. Papa Francisco, então, concedeu a sua bênção a todos nós, aos fiéis e peregrinos, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, o meu pensamento vai para o que está acontecendo em Israel e na Palestina. Estou muito preocupado e rezo, estou próximo de todos aqueles que sofrem, os reféns, os feridos, as vítimas e os seus familiares. penso na grave situação humanitária em Gaza e me entristece que também o hospital anglicano e a paróquia greco-ortodoxa foram atingidos nos dias passados. renovo o meu apelo para que se abram espaços que se continuem a chegar às ajudas humanitárias e se libertem os reféns. a guerra, toda a guerra que existe no mundo, penso também na martirizada Ucrânia, é uma derrota. A guerra é sempre uma derrota. É uma destruição da fraternidade humana. Irmãos, parem. Lembro que na próxima sexta-feira, 27 de outubro, convoquei um dia de jejum, oração e penitência. E às 18 horas, na Praça São Pedro, vamos viver uma hora de oração para implorar a paz para o mundo. E hoje se celebra o Dia Mundial das Missões, que petém por tema Coração Ardente, Pés em Caminho. Duas imagens que dizem tudo. Exorto todos as dioceses nas paróquias a participarem ativamente. E saludo todos vocês, romanos e peregrinos, em especial as irmãs de Granada, os membros do Centro Acadêmico Romano Fundação e a confraria de Nossa Senhora dos Milagres dos Peruanos aqui em Roma. Obrigado pelo seu testemunho e continuem assim com essa religiosidade tão bonita. Salute. e saludo também os membros do movimento laical, todos os custódios de humanidade, o coral polifônico de São Antônio Abade de Cordenon e a Associação de Fieis de Nápoles e Castilhona. E saludo também os jovens de Casa Giardino de Casa Giardino de Casal Maggiore o grupo de jovens amigos Emmanuel e os dirigentes e professores da Escola Católica João XXIII de Tulum os estudantes de uma escola também francesa. A todos eu desejo um bom domingo e a vocês também jovens da Imaculada. Um bom domingo e por favor não se esqueçam de rezar por mim. um bom almoço e arrivederci ou seja até logo. Assim o Papa então saúdos fiéis recordando este importante encontro na sexta-feira 27 de outubro todos juntos rezando pela paz às 18 horas hora local 13 horas no horário de Brasília. E assim também encerramos a nossa transmissão desejando a todos vocês que estiveram conectados conosco um bom domingo um bom almoço e arrivederci. dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News Bianca Fracalvieri Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.